Olá, gente! Seja bem-vindo ao canal Criando e Reciclando. E já vamos começar a nossa decoração de hoje. Gente, os materiais é bem simples, com certeza você tem na sua casa. E olha só como é bem simples. Peguei um copo, um copo velho, dividi ao meio. Vamos estar precisando também de uma bandeja, uma bandejazinha dessas, que vem congelados, frutas. E também vamos utilizar pregadores de roupa. Somente isso. Vamos pintar e usar a nossa criatividade. Vamos pintar e usar a nossa criatura. Vamos pintar e usar a nossa criatura. Vamos pintar e usar a nossa criatura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já quero aproveitar também, pedir pra você que ainda não está inscrito em nosso canal, possa estar se inscrevendo, curtindo e compartilhando. E convido também pra você dar uma olhadinha em nossos vídeos, tem bastante vídeos legais, bem fáceis de fazer, bem simples e gastando pouco. E também já quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos, já chegamos nos 3 mil inscritos, meu muito obrigado, agradeço muito a todos e vamos continuar trazendo ideias lindas. Olha só esse resultado como ficou perfeito, eu amei, ficou muito lindo, gente. Olha cada material que foi reciclado, o meio ambiente só agradece. Gente, continuando, né, deixando de falar muito, vou estar utilizando agora gesso, é super baratinho, uns 2 reais, 2,50 você consegue comprar. Diluí na água, vou estar utilizando também corante, eu usei a cor amarelo, pra dar um tonzinho básico com a corda de sisal e o pregador de roupa. Vamos fazer essa misturinha e vamos continuar a nossa decoração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho, meus amores, olha só como ficou lindo o nosso resultado, o nosso jarro decorativo, feito de gesso, copo velho, pregadores, usem a sua criatividade, eu amei o resultado. Eu espero que vocês possam ter gostado também, olha só que coisa linda, gente, na entrada da sua casa, na sua cozinha, fica perfeito. Vamos estar reciclando, convida a todos, não esqueçam de curtir e compartilhar. E até o próximo vídeo, beijo, beijo, tchau, tchau.